Este livro se chama-se 28 Histórias para Vem e eu hoje escolhi a história da púlpia do macaco. Era uma vez uma púlpia que lixou o macaco na barriga. Então o macaco bateu com a mão na barriga com tanta força e fez um grande estrompe. Mas a púlpia já lhe tinha saltado para o ombro. Então o macaco trincou o ombro e com tanto impeto mordeu que ficou com a boca cheia de pelos. Mas a púlpia já lhe tinha saltado para as costas. O macaco quis apanhá-la dando voltas sobre si mesmo até que foi enjoado. Mas a púlpia já tinha saltado um pouco mais para baixo, gatiando pelo rabo do macaco. Este sentou-se rapidamente no chão. Começou-se a rir e pensou. Agora apanhei-a. Mas então a púlpia bliscou-o mais abaixo. O macaco levantou-se com um salto e bateu com as duas mãos no seu rabo, cada vez mais rápido e com mais força. Mas a púlpia já lhe tinha saltado para a cabeça. Sentada ali em cima, observava como o macaco se batia a si próprio. Mas a púlpia já tinha saltado para a cabeça. Tchau. Tchau. Obrigado.